Hoje eu vou sobrevoar São José dos Campos, que fica no interior do estado de São Paulo. E apesar da proximidade com a capital, São José dos Campos é uma metrópole completa e inclusive é sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E é o que você vai conferir nesse vídeo. Essa é a igreja de São Benedito, que foi inaugurada em 1876. Fica no Largo de São Benedito, de frente para a Praça Afonso Pena, onde também estão importantes edifícios, como por exemplo a Câmara Municipal e o Museu Municipal de São José dos Campos. A região do Planalto de Piratininga, ou Planalto de São Paulo, vem sendo ocupada pelos europeus desde o século XVI. Mas, no século XVII, passou a tomar mais força essa ocupação através da exploração do interior do Brasil. E em volta de São Paulo surgiram 11 aldeamentos principais. Um deles era a Aldeia de São José, localizada próximo ao Rio Cumprido, a 10 quilômetros daqui, onde hoje é o atual centro da cidade de São José dos Campos. Em primeiro plano, você está vendo a Rua 15 de Novembro, que está recebendo obras, e é uma das principais ruas aqui do centro da cidade, interligando as principais praças. E como você reparou, o centro da cidade está limitado por essa imensa área verde, que fica em um nível um pouco mais abaixo do nível do centro da cidade. É chamada de área do banhado, que tem uma importante função ambiental, servindo de refúgio pra vida silvestre, além de proporcionar um lindo pôr do sol na cidade. Ainda no centro da cidade, mais de frente pra Praça João Pessoa, está a bela igreja da Paróquia São José. Em 1939, o prefeito da época desapropriou todo o lado direito da Avenida São José, essa que está atrás da igreja, e assim proporcionou essa bela e vasta vista do banhado pra toda a população de São José dos Campos. E o centro da cidade se desenvolveu. Esse é o mercado municipal da cidade, com o seu calçadão ao lado direito, que se estende até a Praça João Mendes. E essa é a Rodoviária Velha, que atualmente serve como terminal rodoviário de ônibus urbano. E na orla da Avenida São José está o Deque do Banhado, que é um lugar obrigatório pra quem gosta de contemplar a natureza, caminhar, pedalar ou correr. E por falar em Rodoviária Velha, essa aqui é a Rodoviária Nova, que foi construída um pouco mais perto da Rodovia Presidente Dutra, e foi inaugurada no ano de 1976, mas já passou por constantes reformas, e hoje é um terminal atual e muito confortável. Se chama oficialmente Terminal Frederico Ozanã. A cidade de São José dos Campos é cortada ao meio pela Rodovia Presidente Dutra. Esse aqui é o Center Valley Shopping. E se você um dia já trafegou pela Dutra, provavelmente você já viu esse shopping. Por isso, é uma das referências dessa área da cidade. O Passa na Dutra também reconhece São José pelos imponentes prédios, como o Hotel Nacional, que você está vendo em primeiro plano. Mas eu não consegui gravá-lo de frente por causa das restrições do tráfego aéreo. É que São José dos Campos tem uma enorme vocação tecnológica, sendo sede de várias empresas ligadas à área do ramo aeroespacial. Essa rodovia em primeiro plano é a Rodovia Monteiro Lobato SP-050, que liga o norte e o sul da cidade de São José dos Campos. E nesse terreno enorme por onde passam as linhas de transmissão, está sendo construído o PRT, que é o sistema de ônibus rápido da cidade. E por falar em BRT, o sistema de ônibus rápido se estende até aqui na zona sul da cidade, como, por exemplo, no bairro Jardim Oriental. A zona sul é uma importante área de bairros residenciais onde predominam as casas, com alguns poucos prédios que não estão concentrados. E uma das principais referências de comércio da região é o enorme shopping Jardim Oriente. Do lado de cada Dutra, também estão sediadas importantes empresas, como, por exemplo, a Gerdau e o Polo Aeroespacial. O processo de industrialização do município acelerou com a instalação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, na década de 50. Posteriormente, vieram o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também a Rodovia Presidente Dutra, que cortou o município no meio. E para consolidar a imagem de São José dos Campos ligada à área da Aeronáutica, o Parque Santos Dumont tem várias atrações relacionadas, como, por exemplo, uma réplica da aeronave 14 Bis, o protótipo do avião bandeirante e maquetes de foguetes da família Sonda, além também de uma réplica da residência do próprio Santos Dumont. Além disso, o parque, que foi inaugurado em 1971 nessa região centralizada da cidade, exibe uma área verde com equipamentos voltados para o lazer e vida saudável, como quiosques, pistas de skate e playground. Além disso, também está o lazer contemplativo com um lindo jardim japonês e um lago de criação de peixes e aves, permitindo o atendimento a todas as faixas de usuários. E ainda próximo ao Parque Santos Dumont está o Parque Vicentino Aranha, que antes funcionou como um sanatório. Foi o Sanatório Vicentino Aranha desde abril de 1924 e foi um dos maiores centros de tratamento de tuberculose da América Latina. Foi o primeiro sanatório de São José dos Campos e um dos primeiros do país. Hoje, os pavilhões, que foram projetados pelo arquiteto Ramos de Azevedo, representam um espaço fundamental para a preservação ambiental e história da cidade. O parque recebe mais de 70 mil visitantes por mês em busca de qualidade de vida. Agora eu já estou no Jardim Aquários, precisamente na Praça Ulisses Guimarães. Esse é o bairro mais vertical da cidade, apesar de ser também um dos bairros mais novos existentes nesse município. O bairro nasceu no lugar onde antes haviam fazendas com plantação de arroz e um vasto terreno particular de mais de um milhão de metros quadrados que pertencia à Ford, que planejava construir uma fábrica de caminhões aqui nesse local. Mas o terreno acabou sendo desapropriado pela prefeitura, até porque a Ford ainda titubeava em construir ou não uma fábrica aqui. O Jardim Aquários é considerado um bairro de alto padrão, formado principalmente por edifícios residenciais e alguns condomínios fechados de casa. Na verdade, Jardim Aquários é o nome popular, sendo utilizado para designar o bairro Parque Residencial Aquários e também outros bairros que englobam essa grande área, como por exemplo, Bosque Imperial, Jardim Altos do Esplanada, Jardim Cassiano e Royal Park. Apesar de ser um bairro nobre, o crescimento e o excesso de verticalização tornou o bairro um foco de críticas de moradores, de arquitetos e de urbanistas, sendo considerado um mau exemplo de planejamento urbano. Entre os principais problemas causados pela quantidade e proximidade dos edifícios estão a perda de privacidade dos moradores e a formação de corredores de vento, além da saturação do trânsito das ruas do bairro. Mas, sem dúvida, ainda é um ótimo lugar para se morar. E esse é o imponente Toori, o monumento japonês de São José dos Campos. Ele fica na Praça Ryugi Kojima, que foi um ex-vice-prefeito que morreu em exercício e deu nome à praça. Na verdade, toda essa praça é uma homenagem à imigração japonesa no município e no Brasil. Aqui, os imigrantes japoneses buscando novas fontes de trabalho atuaram no cultivo de morango, chá e arroz. Feita em aço, a construção tem o formato de portal que rouba a cena dos prédios que dominam a maior parte da paisagem. Tem 17 metros de altura e 21 metros de largura. E o projeto é da Associação do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil e foi inaugurado em junho de 2008. E o projeto é da Associação do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. E por último, mas não menos importante, está o arco da inovação, que é essa exuberante ponte estalhada que foi construída em forma de arco, dando essa característica especial. Foi a primeira construção no país utilizando esse tipo de estrutura. Além de cumprir com a sua função de destravar o trânsito, o arco da inovação também é uma grande homenagem aos mais de 700 mil moradores do município de São José dos Campos. Isso porque a obra carrega no nome uma das principais características daqui, que é a inovação. Entre os exemplos está a urna eletrônica, que foi desenvolvida por pesquisadores do então CTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma solução inovadora a nível mundial, simples de operar e confiável. Também foi desenvolvido o motor a álcool no mesmo departamento. Aqui ao lado do arco da inovação está o Shopping Colinas, com seu novo, moderno e imponente edifício Colinas Green Tower AAA, colocando São José dos Campos na mira das grandes corporações. e até a próxima. Gratidão pela sua companhia nesse passeio e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho